Hoje é o dia do nosso show aqui no Rio de Janeiro. Uh, nós estamos muito animados, vai ser incrível, já tá bem cedo, 9 horas da manhã, a gente já tá saindo aqui da mansão pra ir lá pro Qualestation, onde vai ser o show, né, a casa de show, vai ser muito épico. Já tem aqui um pessoal, né, Rafa? Sim, olha só quem já tá aqui, ó, minha irmã. Oi, Nath. Fernando. Bom dia, bom dia, galerinha. Minha mãe. Aê, todo mundo lá, hein. E o Montanha, que vai ser o nosso segurança, né, hoje, ele sempre ajuda a gente aqui no condomínio, fazendo a segurança do condomínio, e hoje ele vai ser o nosso segurança particular. Hoje ele vai ser o nosso segurança particular. Foi difícil essa negociação com o condomínio, né, de liberar ele, mas liberou e ele vai acompanhar a gente no show, né, dar aquele suporte, enfim, é bom que ele também é do Rio, aí acabou que a gente tá fazendo show aqui, aí ele pode acompanhar a gente. Tá preparado, Montanha, pra fazer a nossa segurança? Sempre aposto, pode contar. E essa arma aí? Minha arma de shopping. É uma Nerf? Ah, uma Nerf de choque, se aparecer algum greve. Ah, tudo bem, né, gente? Bom, você tá confiando assim, então tá... Eu espero que sim, né, eu não esperava por isso, mas... Não, o Montanha, ele tá com um brinquedo ali, né? Enfim, eu acho que vai ser divertido. Você viu que aquele negócio também aqui nele não é... Ele é policial, não? Ah, de fantasia? Ah, um pouco duvidoso, mas a nossa produção falou que ele seria o nosso segurança hoje, então... Bem, acho que estamos protegidos, acho que estamos protegidos. Pelo menos forte ele é, né, Rafa? Forte ele é, dá aquele medo. E aqui no condomínio ele já, assim, protegeu a gente algumas vezes, né? É, ou tentou. É, ou tentou. Nossa, a van já tá aqui também, ó. Ali, a van já tá ali. E falta só a Stephanie chegar e o Gúdio. Só falta a Stephanie e o Gúdio. Que vai a família toda junto pro teatro. Isso, gente. Eu já tô aqui, ó, com... Ah, tá pro lado contrário, ó. Deixa eu... Assim, ó. Rafaela Baltar, elenco. E aqui atrás, se você escanear... Escanear esse QR Code, ó. Escanear, você vai conseguir ver outras cidades que estaremos. Escaneia pra ver o que acontece. E, gente, é o seguinte, vai todo mundo hoje no show. Como o show é aqui no Rio de Janeiro, então vai toda a nossa família. O pessoal vai encontrar a gente lá. Toda. Todo mundo vai. Todo mundo que conhece a gente vai. Só, tipo, só por toda a noção, são mais de 200 só convidados... Só convidados. Que vão no show. E a casa tá lotada. Gente, sabe o que eu vou sentir? Tipo, casamento. Que você quer chamar todo mundo, mas não dá. Porque a gente tem um limite pra chamar a galera. E aí a gente foi colocando e mais pessoas pedindo, por favor, eu quero... Gente, não tenho mais ingresso. Casa cheia, hein? Casa muito cheia. Mais 3 mil pessoas, então vambora que vai ser épico. Ih, chegou. Chegou. Chegou? Chegou. Eu já quero chegar logo pra ver como é que tá, Rafa. Chegou o Gúdio. Vamos lá, vamos lá. Chegou a Stephanie. Vambora, galera. Vamos que hoje é dia de... Passou. Foi embora. Voltou. Gente, dia de show é sempre muito legal, muito divertido. A gente tá muito animado. Tem uma diferença que nesse show o nosso diretor não vai estar. Nossa, isso pra gente tá a partir do nosso coração. Ele vai estar com o Renaldinho num outro show dele, né? Sim. E aí não vai poder estar com a gente. E aí, good job. Show, 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 show. Show, show, show. Olha lá, 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 lá. O que tá aqui dentro do seu crachá? Edmilson, nascimento, produção. Famosão. Famosão. Ó o look dela. Meu look é Rio. Vou ser do shopping. Hoje não tá muito Rio, né? Hoje não tá muito Rio. Tá meio nublado, tá um pouco frio, mas vambora Gente, eu tô preocupada com isso, porque eu não tô levando mala É porque assim, é perto, né, onde a gente vai se apresentar, é bem perto aqui de casa E pensei, gente, eu vou levar mala pra quê? Eu vou com essa roupa, a galera já leva a minha roupa do show, eu troco lá E pronto, eu só tô levando uma mini bolsa com maquiagem É, qualquer coisa, ainda se esquecer alguma coisa, ainda dá tempo de vir aqui na mansão pegar A verdade é essa, né, Rafa? É, a verdade é essa, mas eu espero que a gente não esqueça nada Pra gente ficar bem tranquilo lá, passar o som, fazer tudo E a nossa produção já tá lá no Qualestade desde 7 horas da manhã, montando tudo É, exatamente Então, pra não ter falha, não ter erro nenhum, então partiu agora Casa de Show Qualestade, pra vocês verem como tá tudo lá Credenciamento que vai rolar, ó, olha lá E a pulseira lilás, ó Puxa pra combinar com o casaco Bom dia Acho que foi tudo pensado, né? Agora, qual é a cor do canal? A cor do canal, roxa É a mistura de rosa e azul É, vocês já pararam pra pensar nisso? Nada é por acaso Nada é por acaso, o rosa e o azul formam o rolo A gente sempre aprende E ficamos juntos E ficamos juntos Novos dia a dia Deixa o montanha desbravar Calma aí, deixa ele botar a pulseira ali, ó O montanha tem que desbravar pra gente Porque ele é grande, ele protege todo o montanha É, agora eu imagino montando aquelas com malhotas assim, sabe? Sim Ele tá ficando afixão Vai, montanha! Calma aí Calma aí Deixa o montanha da frente Deixa o montanha da frente Vai lá, montanha A praça ali, ó Dois bolas A maninha ali Entrou, então a portinha vai direto Tá posto, montanha? Tá posto? Tá posto? Tá posto Montanha tá pronto É isso, montanha Vai lá, montanha Pode ir, pode, liberado? Liberou, liberou A montanha liberou A gente vai, né, Rafa? Você tá liberado pela montanha, né? Liberado pela montanha a gente vai Gente, olha só, Sandy Quais artistas que já estiveram aqui Joelma, eu vou tomar um tacacá Doçar, curtir, ficar de boa Camarins, os camarins são aqui, gente Onde que é o nosso camarim? Cadê a galera? Cadê a nossa produção? Vou deixar minhas coisas aí pra ver Vou deixar aqui na rola Vamos dar uma analisada aqui na situação Vem, Rafa Olha, ó, tão montando ali o nosso LED A estrutura já tá sendo montada ali, ó Cadê a nossa galera? Ai, é aqui que a gente vai tirar foto A gente vai tirar as fotos, né? Não tem as coisas não? Tá cedo Tá cedo, é? Tá cedo 9h46, mas pelo que eu vi ali O LED já tá pronto Cadê a nossa equipe? É aqui que vocês tiram foto com as pessoas? Sim Nossa, mas as pessoas fazem o maior caminho, né? Não, pô, não é ali? É ali, ó, o palco tá ali Ah, o palco tá ali Bom dia Bom dia Bom dia, gente Bom dia, gente Bom dia, bom dia 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 Mas cadê a nossa equipe? E cadê? Por onde mesmo? Já tem É por aqui, né? Cadê a montanha? Cadê a montanha? Cadê a montanha? É aqui que vai ser o show hoje, gente Ó Meu Deus É grande, hein? É muito grande Gente do céu Isso aqui é cheio, hein? Vai tá a coisa mais linda Vai tá linda, hein? E aí, Jorge? Vamos chegar pra frente Tudo bem? Belezinha, belezinha Bem-vindos aí Tudo certo Tudo certo? Tudo montado aqui? É? Tudo pronto aqui, já nessa vara? Tá, do lado, pessoal Todas as luzes já estão à posta, Gioia? As luzes? Aqui sim Só falta na frente Que a gente vai baixar esse grid já já Vai botar mais seis refletores E foi Oi? Jão Cadê Rick? Rav Tá no camarim Camarim lindo Tem um camarim pra cada um Tô brincando Oi? Cadê o Nico? Cadê o Nico? Nico? Tá no camarim Tem um cafezinho Tem um cafezinho Tem um lanchinho Tchau, gente Foi um prazer Valeu, Jorge Agora a gente vai ver Como que é o camarote A galera que comprou o camarote Vamos ver Como que é E assim A casa ainda tá apagada Porque a gente chegou bem cedo O show só começa às 5 E são 9h55 Que a gente tá aqui Rodando a casa Confesso que foi com calor E é legal Que o montanha até ali Tem que fazer a nossa segurança Canta, né? Ele vem atrás Ele vem atrás Se a gente correr Ele corre Quer experimentar? Ele corre meio lá Que isso? Viu? A gente corre Montanha corre Aqui é muito bom, gente Gente, o camarote é muito bom Caraca Que isso Aqui a visão é 5 estrelas Gente, isso aqui tá sensacional Gente, isso aqui é muito bom Queria ver o show daqui Cara, eu também Que isso? Eu também Gente, ali Rafa Rafa Não, acho que tem uns 2 ou 3 lugares Mas separado Mas vale muito a pena Porque aqui não tem ordem Não tem lugar marcado É ordem de chegada É ordem de chegada Sim Se a pessoa que chega A gente senta aqui Bem na frente É que é muito bom Caraca, mas todos os lugares aqui são bons Aqui em cima também Estou gostando E aquilo ali Que é Aquilo ali também é camarote Que é de cantinho ali Acho que Eu não sei Vamos lá ver Tem uma parte ali no canto também Eu acho que também é camarote Gente, eu tô muito animada Tá animada? Eu também tô animadão, Ju Acho que vai ser bem legal Show aqui no Rio E também é camarote Aqui também é bem bom Vem aqui assim, ó E sobe no ar Rafa Lois Ali, tá chegando mais cadeira Tá chegando mais cadeira Cada vez chega mais Caramba É muito legal Eu quero ver o nosso camarim Vamos lá Vamos lá Me falaram que tem comida Eu tô com fome Vamos lá, gente Aqui é o camarim Rafa e Luiz Vou mostrar pra vocês como é Venham, venham Passa tudo, Rafa Vai lá Entrem aqui Logo vocês entram No nosso camarim Tem uma TV Um sofazinho Pra gente relaxar Enquanto espera Vamos ver o que mais Eu não acredito Tem tipo Como chama isso aqui? Richô? É batatinha chips Sendo aquecida Esquentada Aquecida Muitas comidas Saladinhas de fruta Comidas leves, né É sempre uma orientação Do nosso diretor Comer comidinhas leves Pra não passar mal Né? O salome não tá Mas tudo bem Ó, gente Aqui De fato É o nosso camarim Pra gente Ter a nossa roupa Inclusive Preciso saber onde tá O meu casaco das fotos Eu também Preciso saber onde tá O meu não tá aqui Não tá aí? Não tá aqui Aqui tem um banheiro também Galera Acho que tem um banheiro De hidromassagem aqui atrás Bem grande Tem um chuveiro ali É muito grande Ainda não acabou Porque tem uma sala De convivência Uma sala de convivência? Já tem tanto lugar Pra convivência? Tipo assim Se a gente quiser pegar E falar assim É não fechar aqui E a gente vai ficar Aqui na sala de convivência Com a pessoa Vendo a galera Matando um papo Ah, é aqui, né Sim Gostei da sala de convivência É enorme, né A sala de convivência Enorme Tem mais alguma coisa pra cá? Não Tem, vamos pegar a comida De vocês Pode Pega lá a comida E tem camarim Combinado A nossa produção Tem parte E eu brinco E a produção Tem camarim Cadê? Eu quero ver Os outros camarins Ó Tem a ver Que isso Aqui tem muita comida Também Aqui tem sanduíches Tem comidas diferenciadas Que isso, Fernando? Um negócio aqui diferente Eu não sei o que é não Mas é bom, hein? É bom, Fernando? É bom, mesmo Eu quero provar O de vocês Que isso? Ai, mas tem Tem tomate Tem tomate Eu não curto muito Vou pegar esse aqui Nossa, é grande, hein? Só pra continuar Aqui também é grande Deixa eu ver aqui, ó Figurino do Fernando Figurino da Stephanie Não, tem uma coisa Lembrei Cadê, cadê? Olha aquilo ali! Tem até um bidê Um bidê Tem uma hidromassagem aqui também? É isso mesmo? Será? E aqui não? Ah não, não É só um estarbe Ah tá Acho que já foi um dia Que isso? E o Fernando vai poder tomar banho É Ai, que alma, né? Bom, é bom chegar cedo por isso Que dá pra gente ver tudo E aproveitar também Gente, muito boas as comidas Muito boas? Já tá comendo, né, minha irmã? É isso aí Deixa eu alimentar Hoje eu fico Minha irmã, você vai ficar com a gente, né? Verdade Ela é minha irmã Todo mundo preparando tudo, né? Ih, eu já tô fechando aqui, ó Já já? Vai ficar privado Tá fechando já A ponte tem que se concentrar, né, galera? Tem que ter concentração nesses momentos Importante Acho muito pouco quando tem assim, ó Raio pro Luiz Os outros camarins, gente Tem assim, ó Escrito Produção Ah, e tem o outro que é escrito Audiovisual Como é que tem audiovisual? Nada Tem esses três camarins disponíveis pra gente, né? Então é bastante coisa Ainda tem o do elenco Se for a gente, né? Fernando, Stephanie Vocês vão pegar o quê? As malas Ah, vão pegar as malas Minha irmã só come, né? Meu Deus do céu Gente, a gente foi ver A lojinha E aí eu queria muito uma faixa rosa E aí eu comprei E agora eu estou com a faixa rosa Escrito Rápido Luiz E eu amei, gente Tem a rosa e a azul E eu tô muito feliz É, muito bonita A gente já pode até que configura E eu vou guardar de coração Vai salvar o Vip O Evandro chegou aqui O Joca também Vip 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 A gente consegue filmar Não sei Vamos ver Mais escondidinho assim Eu tô com fome, eu quero almoçar Vamos almoçar Vamos almoçar Galera, tá na hora do almoço também E vamos almoçar Mas antes A gente quer ver Se tá tudo certo aqui Vamos ver Microfones com pilhas novas Sim Pilhas novas Tudo certinho Tudo certo Tudo certinho Aí sim Já tem gente entrando? Ainda não, né? Acho que ainda não Olha a LED, bonitão Olha lá O pessoal dando os últimos preparativos aí Daqui a mais ou menos Duas horas Vamos estar aqui oficialmente Começando o show No palco Começando o nosso show Vambora Descenda a sorte Descenda a sorte Estão expulsando a gente Por favor, esse garoto aqui Você Que, que, que foi É, Fernandinho Pode ir lá pro palco Foi lá pro camarim Você trouxe almoço? Trouxe Almoçinho Ele é o argentino Mais gente boa que tem Só o caldinho Só o caldinho Vambora, vambora Montanha Aqui, ó Tem que dar segurança Não Então vamos almoçar, galera Tá na hora do almoço, né? Tá na hora do almoço Passou da hora do almoço A gente tem que almoçar Vamos lá E aqui? Será que tem gente aqui? Ó, tem gente aqui Oi, gente Tudo bem? Pessoal daqui Vem filmagem, né? Boa gravação Bom trabalho pra vocês Obrigado Valeu Então agora Vamos comer É isso, né, Stáfra? Comida Já tô aqui Já tô aqui Papadinho Batarrinha Batata Que isso Essa batatinha Tá delícia, hein? Delícia Galera, o show acabou A gente tirou foto Com todo mundo Já tá bem tarde São quase 11 horas Deixa eu ver Já são 11 horas da noite Foi muito maneiro E agora a gente vai colocar Um pouquinho de como foi Esse show aí pra vocês Olha só Com toda força e coragem Numa luta contra o mal Não importa a idade Pra quem assistiu o canal Sabe bem que é verdade Face Pensa que é o tal Se esconde pela cidade Mas sabemos qual é qual A nossa sorte é que a amizade Deixa tudo mais especial Mais especial Face, face, face Você vai perder Você vai perder Já tiramos as fotos Com todo mundo Gente Agora estamos aqui Indo embora, né? E olha só Quanto presente Que a gente ganhou Muitos presentes Tem muita coisa Olha isso Isso porque alguns Eu comi durante Né? Porque eu tava tirando foto Porque eu tava com muita fome Olha só, gente Tem muitos E tá pesado Tá pesado, ó Pesadão, né? Pesadão Você puxa o saco até Dá aquela coisa Que vai rasgar Vamos, gente Vamos todos Vamos Ainda tem mais presente Aqui também? Não, já foram Umas três bolsas já levaram Vocês nem viram Caramba Sério? Já, já tá lá na banca Meu Deus Depois a gente mostra Abrindo, né amor? É isso Então, vambora Quando a gente chegar lá Na mansão a gente mostra As coisas que a gente ganhou pra vocês Tá solta, Tudé? Imagina Vamos ver como é que Como é que fica ali depois, amor Do show? Vamos lá ver Cuida aí, pai Da show E eu tô com um bolo aqui E eu já tô usando a minha mochila, tá? Rapi, Luiz Já tá usando a mochila Rapi, Luiz? Aqui Mochila Rapi, Luiz Gente, essa mochila esgotou Em cinco minutos A mochila chegou E esgotou Foram cinco minutos Pra as mochilas Acabarem Sim Então, se você quer sua mochila Link na descrição Garante Porque A mochila vai esgotar Rapidamente E olha só Olha só o palco, gente Já não tem mais nada Tava cheio de coisa aqui Tava com telão Com coisa de microfone Agora não tem mais nada Só tem a cortina Será que dá pra gente ver Através da cortina? Não, acho que nem isso Dá pra também, rapi Acho que não dá não Tá fechado aqui Será que por aqui dá? Acho que a gente tem que gravar aqui Ih, é Tá todo fechado mesmo Montanha Sempre fazendo segurança Não tem mais nada, né? Teve muito trabalho, Montanha? Foi tranquilo? Super gratificante Tranquilo? Foi tranquilo? Só façando essas crianças Não tem preço E a galera reconheceu o Montanha Montanha tirou foto, gente É claro que ele aparece no canal também Lá fazendo a segurança no condomínio, né? É Então, e aqui que a gente tirou as fotos Agora também não tem mais nada É, ali tinha o nosso banner e tal Bom, então vamos, né? Vamos embora Partiu o mansão Porque a gente tem que descansar também agora Sim, precisamos Mas antes a gente quer abrir os presentes Ai, queria comer também Hum, comer é bom também Acho que a gente abre os presentes amanhã Mas eu tô muito cansada hoje É? Pode ser Pra gente abrir com calma A gente vai comer o quê? Não sei A gente pode ir no restaurante Boa, boa Mas que não Não, vamos descansar mesmo Deixa eu ver 11 horas Não dá Oi, galera Hoje é outro dia Nós acordamos bem tarde hoje Porque a gente tava muito cansado Mas a Rafa também acordou Meio doentinha, né Rafa? É, gente Tô com bastante dor de garganta E aí a gente vai no médico Porque essa semana mesmo A gente já tem gravação Amanhã, meu aniversário Enfim Não tô com tempo pra ficar doente Então Então vamos lá no médico Pra ele passar algum remédio Pra Rafa melhorar logo E depois a gente vai mostrar Tudo que a gente ganhou no show Porque tá ali Tem muita coisa Tem muita coisa Então a gente tem que mostrar Com bastante calma Sério, tem muita coisa Algumas coisas eu já comi já Eu também Aí não vai aparecer Porque já vai Já estamos aqui em outro dia E essa é toda a quantidade de presente Que nós recebemos no show É muita coisa A gente vai mostrar aqui pra vocês agora E a Rafa já tá um pouco melhor, galera Porque a Rafa depois do show Foi doente, sim A gente foi lá no médico Ela tomou remédio Mas agora tá um pouquinho melhor, né amor? É, gente Eu comecei a tomar antibiótico Porque minha voz ficou muito ruim Minha garganta começou a inflamar bastante Agora eu já tô bem Compreendido muito Esperando toda semana pra ver o Face E finalmente ele foi revelado Quando vi que tinha show no Rio de Janeiro Não perdi tempo E já comprei Obrigada Valeu, Léo Deixa eu ver aqui esse outro Ó, Rafa e o Luís Tem muito cartaz, galera Tem muito cartaz Gente, olha essa caneca aqui Que eu amei Eu vi lá na hora Só que a produção embalou Pra não quebrar, ó Olha só Coisa mais linda Tem um desenho nosso E ó, Rafa Aqui tem post-it O pessoal sabe que a gente grava com post-it Verdade Caderninho Eita, quebrou minha caneca Meu Deus Ai Ai, não quebrei não Ai, não quebrei Tá bem que a galera embalou E aqui também tem bastante, ó Chocolate Muito chocolate pra gente Tem caderninho pra mim Caderninho pra Rafa Um de cada Post-it Mais post-it de estrela Aqui, é uma caneca pra mim Ou pra você Olha que linda essa caneca Ih, a minha azul, né A minha rosa Que maneiro Abrei Tem muitas cartinhas aqui Olha essas canetas com glitter Tem muita pulseira A gente ganha muita pulseirinha no show Rafa, Luís É um kit meio que de Isso daqui é de papelaria E tem um ursinho também, ó Às vezes a pessoa dá o seu ursinho Que mais ama pra gente Esse eu fiz lá no tempo Ó, pra Juliana Pra Malu Pro Gabriel E tem até conta com face, gente Caramba Deixa eu ver Nossa, esse aqui é um kit todo de pulseira Stephanie Fernando Fernando já pega Caramba E olha aqui, gente Para os pais do Luís Caramba, tem pra todo mundo Aqui tem mais presente Pra Julinha Pra Julinha Ó, aqui tem doce, chapa Eu achei aqui Comecei a achar as comidas Disquete Fini pra caramba Opa Deixa eu abrir essa latinha aqui Moeda de um real Que na verdade é Chocolate Chocolate Isso aqui é o que também Deixa eu ver Olha essa latinha Que bonitinha Quem mandou? Essa é aquela latinha Que vovô guarda a cozinha É, não é fofa E aqui tem uma coisa muito bem embalada Não sei, tô até com medo Tá com medo? É com uma trolagem Acho que não Que isso? É biscoito Nossa, tá cheirando muito bem Olha que delícia Nossa, gente Vou ajudar Contra isso, eu tô conseguindo abrir agora Aqui, ó Muitas horas daqui demorou Vamos pra dar Tá embalada ainda Ó, consegui Cheguei Cheguei Que isso? É um cordão Caraca Que legal É um cordão Legal Obrigada, gente Ó, deixa eu botar pra cá Tá botando pra cá Pra depois separar os cartazes Muita cartinha Ó, cartinha com desenho Quem mandou foi o Matheus Reis Obrigada, Matheus Nossa, esse aqui é a nova febre Tá vendo? Esses bichinhos 3D É Um Pikachu É, um Pikachu parece, né? E a gente recebeu esse no outro show E o Luiz queria abrir pra ver o que tinha dentro Falei, Luiz, não tem nada Olha, mais pulseiras E mais chocolate Nossa, eu amo esse aqui, gente Olha que cera Vamos pegar outra sacola, Rafa Vamos Olha esse desenho aqui do Face Tem o Guardião e os outros Faces Eu achei que ficou muito bom Esse ficou muito maneiro Quem mandou foi a Júlia de Moraes E ela até fez uma assinatura Achei top E olha só esse presente também Que foi feito à mão, ó Um coração E aí aqui dentro tem pirulito Tem jujuba Ai, jujuba, gente Eu amo jujuba E tem cartinha Cartinha Galera, depois a gente vai ler todas as cartinhas com calma Não dá pra mostrar todas no vídeo, né Porque são muitas Porque são muitas Mas a gente sempre lê com muito carinho Rafa, assisto vocês desde o Kids Fun Não sei se é assim que escreve Mas amo muito vocês E seus vídeos Desafios Amo vocês Beijos da Jú Ai, que fofa Obrigada, Jú Vamos abrir mais um saco desse Deixei de viajar de avião Pra ir no show de vocês Olha só, gente Caramba Obrigada Vamos mais um saco Esse daqui, ó Que tá bem cheio Nossa, ele tá muito cheio Tá muito cheio Eita Isso aqui já amei Já amei Olha isso aqui Olha, obrigada por nos deixar fazer parte da sua Ah, isso aqui foi do Qualestade Qualestade que deu pra gente Gente, o Qualestade deu, né Pra quem não sabe, a gente fez o show no Qualestade E eles deram chocolate pra gente A casa de show mesmo deu Olha que delícia, viu Que chique Isso, que chiqueza A gente tá chique, hein Nossa, muito Obrigada, Qualestade A gente adorou fazer o show lá Foi muito bom Incrível, deu tudo certo Deu tudo certo Tudo perfeito Atendimento top Trataram muito bem os nossos fãs Então a gente ficou feliz E é... Olha, Rafa Te deram um creme que você gosta Mentira Eu amo esse creme Então esse é meu de aniversário Deixa eu ver o que é escrito De desenho para o Luís Não, essa é o que tem pra Rafa É a cartinha Desenho É desenho que é escrito Desenho para o Luís, desenho para a Rafa E o creme que a Rafa ama Eu amo esse creme, gente Obrigada, obrigada mesmo A gente tá botando ali Pra depois encher, tá Olha o chocolate, amor Hum, que delícia Vou separar aqui O chocolate Eu amo Por quê? Esse fez uma árvore de Natal da gente Ai, que coisa mais linda Eu vou botar de enfeite Olha que legal, galera Tem aqui eu pedindo a Rafa em casamento Eu e a Rafa A Rafa Eu beijando a Rafa Eu sozinho E o Fernando A Stephanie Eu e a Rafa no show Que maneiro Adorei esse daqui, gente Muito obrigado Gente, eu lembro dessa menina Que deu esse presente Ela tem uma lojinha Aí ela É muito legal essa frase Ela botou Oba, chegou Reage, mulher Bota um cropped E a Rafa Com seu recebido Aí são vários brincos Desses divertidos Que eu amo receber Olá, Rafa e Luz Meu nome é Júlia Moro na praia de Mauá Magé, Rio de Janeiro Tenho 12 anos Acompanho vocês Desde a época do Kids Fan Desde a época dos ricos Dos vídeos ricos versus pobres Enigmas Víde de piscina Casa Antiga Onde a Rafa morava com a Ju Quero dizer que sou muito fã E amo vocês Continuo seguindo Acompanhando vocês Vejo e revejo os vídeos Todos os dias Ficarei muito feliz Se puderem me seguir no Instagram E dê o Instagram aqui Depois a gente vai lá seguir Muito obrigado Olha só gente O brinquinho que eu tava falando Que gracinha São esses divertidos Que tão na moda agora Muito obrigada Eu amei Com certeza eu vou usar Vou deixar aqui no cantinho Nossa, tem muitos presentes mesmo Galera É uma pena que a gente não dá pra ler tudo No vídeo aqui Porque é muita coisa Então a gente ficaria aqui horas e horas Deixa eu ver essa daqui Mas depois a gente vai ler Um doce para os doces da minha vida Isabelle Romão Obrigada Olha, tem muito doce aqui Muita barra de chocolate chegando Muita barra mesmo Aqui Quanta barra de chocolate Olha um bicho Um bicho Ai, uma Hello Kitty Eu lembro Ó, um boloquinho Raph e Luiz Fini Ai, Fini Ai, amei Deixa eu ver se é aquilo Esse tá bem embalado Raph e Luiz Amo vocês Evelyn Silvestre Vamos ver o que que é Ai, eu lembro que ela falou Ela falou é biscuit Ih, eu lembro também Você lembra dela Ai, que coisa mais maneira Olha isso Meu Deus, eu sou eu Com a roupa do show Que incrível Que maneiro Olha isso Gente, que legal Esse aqui é muito da hora Esse aqui é maneiríssimo Gente Ó, tem que ter cuidado Porque o biscuit quebra Vou botar aqui separadinho Aqui também tem uma caixa Lotada de doces Ó, com cartinhas Também que a gente vai ler depois Acredito que nessa sacolinha azul Tenha mais chocolate Ó Alguém come lá Chocolate, Zé Ih Ó Com a produção, certeza Mas tudo bem, gente Eu amei aqui Tem muito chocolate, Rafa Só o que tem aqui É chocolate Chocolate cartinha Cartaz Muito obrigado, gente A gente adora esse carinho Que vocês têm Ai, olha Anelzinho Anelzinho Olha É pra você e pra mim Anelzinho E aqui também Tem outras coisas aqui também Acho que é um brinco, Rafa É um brinco Nossa, é um brinco Bem chique Bem chique, né Caramba Que chique esse brinco Ó, veio o parzinho, né Do brinco Bonito pra caramba Também tem um relógio aqui Mentira Gente Olha, ele tá funcionando E uma cartinha, claro Muito obrigado, gente Raíssa Obrigado, Raíssa Raíssa Arrasou Vamos lá, gente Mais Pega ali, Fio Pega ali, pega ali Pega ali Quem é isso? Ih, tá mais uma sacola gigante Tem uma cartinha, ó É um saco bem grande Com várias cartinhas, ó Meu Deus do céu Várias cartinhas E pulseirinha Olha, Rafa Essa agenda de 2024 Meu Deus Eu acho que tem uma outra Eu vi que a pessoa deu do... Ai, olha essa aqui Essa é a minha cara Tem câmera, celular Gente, muito a minha cara Vem com a caneta também, brilhante Que maneiro Ai, deixa eu ver por dentro Eu tava precisando Quem deu foi a... Nathalie Obrigada, Nathalie Vamos ver isso aqui Olha isso aqui, olha isso aqui, gente Que às vezes a galera da produção mistura Pra dar... Pra trazer Porque senão fica difícil Olha essas cartas que legais Uma carta pra Stephanie Uma carta pra mim Com foto Pra mim e pra Rafa Uma carta pro Fernando Aí, toma, Fernando Tá aí, ó Uma carta Coisas sobre mim Caramba, isso daqui é muito legal Perguntas Deixa eu separar todas elas Vamos ver de perguntas rapidinho Vamos responder as perguntas Vamos ver de perguntas Ah, tem pra Rafa Também e pra Ju Legal, obrigada Vamos ver se vocês... Vamos responder aqui uma pergunta Tem uma pergunta que... Vamos ver, vamos ver Já pensou em mudar de país? Já pensamos em morar nos Estados Unidos Por um período Verdade, verdade Será? Será que é 2025? O que vocês acham aí? Gravar uma temporada de vídeos lá no que vem? Essa foi uma pergunta pra você Agora pra mim tem a pergunta Você já pensou em terminar? Não, gente Nunca pensei em terminar com o Luiz Quero ficar com ele Até ficar bem velhinha Não pode beijar porque senão... Tô de batom O batom que a Rafa tá... Aquele batom... Mas já parou de arder Que arde Olha que lindo essa caixa Olha que capricho Ai, mais Kit Kat, gente Olha isso Quanto Kit Kat É muito carinho, galera E tem várias cartinhas nesse aqui Tem até paçoca E tá escrito aqui, ó Eu amo vocês Eles pensam nos mínimos detalhes, sabe? Isso que eu... Que eu fico feliz Obrigada por me fazer feliz Ai, que lindo E a caixa tá toda decorada, galera Toda decorada Toda com brilho Com brilho, RL Parabéns, Rafa Felicidades Obrigada E olha só Muitas pulseirinhas, galera Aqui também Ai, Phil Olha isso Eu nunca vi tanta pulseirinha junta Deixa eu ver quem mandou Deixa eu ver quem mandou Foi a... Maria Maria Eduarda Maria Eduarda Maria Eduarda Ai, eu amo essa planta É orquídea Gente, eu amo Vou botar aqui atrás Eu amo chocolate também Muito Kit Kat E tem um aqui Que tá pela metade Mas eu posso explicar A gente comeu durante Durante a sessão de fotos Você tava tirando fotos Tava com muita fome Tava aguentando A gente começou a abrir As coisas que vocês deram pra gente As coisas que vocês deram na hora Vocês salvaram a gente Salvaram muito Eu lembro que teve um minuto desse daqui pra gente Eu lembro Eu falei assim Nossa, que legal Como é que você conseguiu isso Ela falou Eu trouxe pra vocês Eu falei Ai, que maneiro E galera Eu peguei outra sacola Que tava separada Tem muita coisa Só que muita coisa Rafa e Luiz A pessoa mandou fazer Olha que especial isso Um relógio Isso daqui é um porta copos De galera pra colocar copos No cinema A gente vê filme Aí tem um quadro Que eu acho que é meio que É a cartinha Ah, a cartinha Ela mandou fazer no quadro Mandou fazer no quadro Que bom que você veio Hoje estamos comemorando Meus sete anos E ainda Meu Deus Você foi do aniversário dela O aniversário dela Foi Rafa e Luiz Ah, agora que eu entendi Ó, tá escrito Mirela Vitória Sete anos Eu fui Era brinde Do aniversário dela Gente, olha isso Se divirtam Como bastante Aproveitem E tirem bastante fotos E esperem pelo bolo Mirela Você zerou o game Você zerou o game E tem muita coisa Rafa e Luiz Que maneiro Eu acho que tudo isso Fazia parte do aniversário dela Gente E nós temos um kit festa Assim Se você quer fazer a sua festa Com tema Rafa e Luiz Já está disponível Pra você comprar Um kit perfeito Que vem tudo pronto Aquele painel redondo Aquela Tem os totens Né Ó, vai entrar uma foto aí agora Pra vocês verem como que é É bem bonito, galera Então você quer fazer festa Rafa e Luiz Garante seu kit festa Agora você não precisa personalizar Igual ela fez aqui Igual a Mirela Você pode comprar o kit festa Já pronto Vem tudo Tem quadrinho Tem tudo, né amor Muito legal E ó, tinha mais coisa ainda Tem bolsa necessária O aniversário foi 5 estrelas 105 estrelas Ó, meu Deus Toalha Toalha Lápis Não estou acreditando Caneca Vitória Vitória do céu É Mirela a vitória Teus pais arrasaram Teus pais arrasaram muito Sério Hashtag eu fui Aqui tem mais coisa, ó Será que essa foi a lembrança da festa dela? Olha só Gente Gente Tô chocada Dificíssima Arrasou muito Caramba Ela não me chamou Ela não me chamou, não Tem mais coisa ainda aqui, ó Isso acho que foi a lembrança do aniversário dela Não sei Acho que não Acho que são de outras pessoas É porque a produção às vezes junta Misturou Nossa, a gente tem muita coisa E agora a gente vai ficar vendo aqui com calma Mas a gente mostrou um pouco pra vocês A gente vai mostrar em cada show que a gente for A gente vai mostrar um pouco, né Desses presentes Dessas lembranças É, galera A gente não consegue mostrar tudo A gente mostra também um pouquinho no Instagram Faz live Mostra pra vocês Então estejam ligados em todas as redes sociais A gente senta Vê as cartinhas Vê tudo com calma Agora a gente mostrou mais ou menos por cima, né Tem bastante coisa A gente vai separar o que é cartaz O que é cartinho O que é pulseira A gente tem uma caixa só de pulseirinha Que a gente guarda Então tudo a gente guarda com muito carinho Muito amor, tá E tem algumas coisas que vocês dão pra gente Que a gente bota na nossa casa mesmo É verdade Que entra no nosso armário Isso aqui já vai pra penteadeira Pra eu passar o creme Depois do banho Enfim Chocolate E aqui, ó Eu vi que alguém me deu um presente Da loja do Flamengo Deve estar aqui nessa daqui Hum, deve estar nessa Mas a gente já vai abrir essa daqui no Instagram Então segue a gente lá no Insta Pra você ver tudo Que a gente abriu praticamente tudo Só falta uma E galera, quero lembrar Que a nossa mochila Raffi Luiz Já está disponível, né? Pra venda A gente deixou vendendo lá no show E ela esgotou assim muito rápido 5 minutos Esgotaram todas as mochilas Ela é uma mochila muito linda Então você aí que vai voltar à aula Quer voltar renovado Garante a mochila Raffi Luiz Tá muito linda Com várias repartições Ó, mostra aqui dentro Fio, ó Várias repartições Ela é muito bem feita Realmente é de muita qualidade E tem vários detalhes Que vocês vão descobrindo Assim quando Tiverem com a mochila, né? É, tem É, tem raio Tem estrela Tem referências do canal Tem RL Tem aqui, ó Também tem R No puxador No negócio de fechar, né? Sim, aqui, ó E também tem o estojo Que combina Mas aí é pra comprar separado, né? Exatamente, galera Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Foi um vídeo bem diferente Que a gente mostrou o show Depois do show A Rafa ficou doente Então comenta o que vocês acharam E não esquece de comentar a cidade Que vocês querem que a gente vá No ano de 2024 Comenta aí Que a nossa produção tá de olho E a cidade que mais tem comentário É a cidade que eles colocam realmente Pra gente fazer o show Então é muito importante O comentário de vocês É, eu quero show Eu quero show Rafa Luiz É, na cidade tal Aí eles falam Rafa Luiz, tô pedindo muito Vamos fazer tal A gente fala, bora Porque onde vocês pedem Onde a gente vai Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau